Olá, eu sou Joana Maranhão, atleta olímpica de natação. Representei o nosso país nos últimos quatro Jogos Olímpicos. E eu tô aqui hoje pra te passar uma mensagem sobre a importância da gente respeitar o isolamento social rígido. O novo Covid-19, ele é um vírus que ataca e colapsa o nosso sistema de saúde, seja na rede pública ou na rede privada. Começou um pouco distante. Hoje são os nossos vizinhos, amanhã pode ser a nossa mãe, o nosso pai, nosso filho, os nossos amigos. E pra evitar que isso aconteça, a gente precisa ficar em casa. Eu tô passando por um momento lindo da minha vida, eu sou mãe de um bebê de nove meses, ávido por explorar o mundo e eu como mãe louca pra apresentar o Recife pra ele. Mas pra que isso aconteça o mais breve possível, nesse momento, a gente precisa ficar em casa. Você também pode fazer parte dessa campanha de conscientização pela importância do isolamento social. Grava o teu vídeo e marca na hashtag Juntos por Recife. E aí